Começou tempo de... na verdade tinha 17 anos, e ela tinha 14, 15, e daí é tempo de motinha e tal, a gente andava, né, daí a gente saiu da cidade e ir nas vilas andar, né, e daí a gente saiu no grupo e... E pô, também a gente começou a ir lá, entendeu, todo final de semana, tomar teverei, conversar e tal, daí eu já reparei naquela menina, entendeu, menina divertida, simpática, bonita, entendeu, falei, bom, amizade nós já temos, né, daí eu falei, vou tentar estreitar essa relação, né, tentar alguma coisa, porque só na amizade eu acho que é pouco pra eu e ela, né. Daí eu tentei, na verdade, na época era ficar, né, pedir pra ficar com ela e tal, daí recebi um não como resposta, beleza, falei, ah, deixa quieto, nem vou mais lá, ficar de boa, tranquilo e ir pra outro lado. Sim, daí a primeira vez que a gente se viu, aí eu fiquei assim, um pouco, eu não quis muito contato com ele, né, na primeira vez, aí depois a gente começou a conversar um pouco mais, daí então a gente marcou um encontro, e daí depois dali que tudo começou. A gente se encontrou no baile e já, tipo, destinado a ficar, entendeu, desde então a gente começou a ficar junto e cada vez foi, fomos mais próximos do outro, né, e desde então, vixi, passou 11 anos e não nem pra perceber isso, é muito rápido, né, cara, é muita história, muitos lugares, muito, muitas coisas que a gente fez junto, várias viagens, e tu vê que é aquela pessoa, que é aquela essencial que tem que estar do teu lado, entendeu. Quero ver o senhor, vai! Quando a gente namorava, tipo, a gente se via na sexta e sábado e domingo, né, no começo, porque família tradicional é assim, né, não é todo dia aquela folia e a gente tinha regras, né, tipo, e no começo, primeiro ano, dois anos, era só de dia, até uns dois, três anos atrás, a gente se via, tipo, regularmente, assim, né. Daí a gente começou a fazer os planejamentos de casamento, de construção, a gente começou, na verdade, construindo, né, a gente construiu a nossa casa, começamos há dois anos atrás, né, um ano ela ficou pronta e a gente tá um ano morando nela, tá morando junto. E aí eu falei, vamos fazer uma coisa por vez, né, ela queria já casar e construir, falei, vamos construir primeiro e depois a gente faz o casamento com mais calma. Não adianta tentar se esconder, porque sempre vou te encontrar, vou andar colado em você, onde você for eu vou estar. Assim, o Jonta, ele, pra mim, com o passar dos dias e o passar dos anos que a gente foi convivendo, ele se mostrou cada vez mais certo pra mim, digamos assim. Ele sempre foi amoroso, sempre, 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 sempre muito carinhoso também, muito mais que eu. E as qualidades deles sempre foram sobressaindo tudo aquilo que a gente sempre viveu e com o passar dos dias que a gente foi compartilhando histórias. Então, assim, ele foi parecendo e se mostrando a pessoa certa pra ficar comigo. O que eu sinto é que ela é uma pessoa essencial na minha vida, né. O motivo de eu ter vontade de fazer as coisas, entendeu. É um propósito pra minha vida. Uma pessoa que eu dependo dela. Sem ela, sei lá, parece que é um vazio, né. Não quero nem imaginar isso. O que dá pra definir o nosso relacionamento de todos esses anos é realmente essa parceria, esse comprometimento tanto meu com ele quanto ele comigo. Eu acho assim que a gente é muito parceiro. Um compartilha da ideia e do gosto do outro pra os dois se encaixarem e dar certo. Bom, Jonathan, como eu disse, meu desejo pra nós é que a gente seja muito feliz e que eu possa te fazer feliz também. Esse é o meu maior desejo. E que a gente trilha aí o nosso caminho sempre muito amor, muita complicidade, paz entre nós, muito companheirismo. Só desejo coisas boas pra nós. E eu te amo muito, meu amor. Então, eu queria dizer pra ela que eu tenho certeza que a gente vai ficar junto até o fim das nossas vidas, porque tá bem claro isso desde sempre. E ela é a pessoa que eu sempre amei e tudo que a gente sonhou, tudo que a gente tá conquistando junto e tudo que a gente vai conquistar, entendeu? E um vai estar do lado do outro e... Então, é só dizer que ela é quem me motiva a fazer tudo que eu faço. E, lógico, sempre vai haver percalços no caminho e a gente vai batalhando pra seguir em frente, né? O importante é a pessoa estar do lado. Tá aí, vamos lutar, vamos, como eu te falei, seguir com nossos planejamentos pra ser feliz até o resto da vida, juntos, se Deus quiser. Amor, te amo. Linda. Sous-titrage Société Radio Eu te amo cada dia Transcrição e Legendas Pedro Negri